Vai, 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 agora, agora, agora Enviando o drone Desceu dois Tá bom, beleza Ó, já joguei lá na igreja, ó Joguei a bolinha na igreja Colocou o mina no ponto Não tem ninguém na igreja Se entrou, ele tá nessa ponta aqui, ó Ó lá, ó, nada, calma O morteiro tá aqui Então vambora, vambora, vambora Fecha no morteiro lá, ó Fecha no morteiro Cadê ele? Nossa, que é tão mais baixo Fui marcado, né? Fui marcado Fui, cara, é isso aí, meu irmão Isso aqui é morte Ah, merda Vou defender Estou sob fogo pesado aqui Não é, não é, não é, não Ali, 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 aqui ó Tá esses bagulho aqui Aqui ó, olha que deitado aqui ó, roubeu o kill Falta só um tiro Aonde, aonde, aonde? Não sei mas eu vou reviver Meu amigo Egg não pode ficar morto Boa, tem que sim É sniper não? Também tô achando Meu, esse é o chamado corta-luz, a gente deu um corta-luz nos caras agora que eles piraram O cara deve ter atirado até lá na fumacinha achando que a gente tava pegando lá embaixo Ah tá, é o assassino pô, o assassino tava lá ó, tá lá embaixo ó Tá com a camina lá Ele quer comigo aqui ó Forças inimigas neutralizadas, ótimo trabalho Cara, a gente deu um corta-luz nos caras agora, que eu vou falar Pode salvar, que essa dívida foi da hora mano Caraca O cacaré já foi correndo e meteu a mão no ponto Bicho é audacinho